sobre as ações do governo todas as ações que o governo hoje Bolsonaro tem feito para a pandemia, tu acha que tem sido positivas e o que mais tu acha que poderia ser feito para tentar amenizar essa situação muita gente nós estamos num momento em que ninguém sabe nada eu falei isso um pouco com o Arthur esses dias está todo mundo meio que na tentativa e erro, tem o paper lá, tem os outros países que não estão fazendo está dando certo também então nós estamos meio que mas tu acha que até agora as ações do governo Bolsonaro, como governo tem sido positivas ou não? Não, acho que como governo tem sido positiva sim a maior parte da recomendação de isolamento de quarentena tem sido mantida pelo Ministério da Saúde que eu acho que é a principal medida para preservar a vida e até no longo prazo e no médio prazo preservar a economia o fato de ter executado a renda básica também é positivo você mantém a quem precisa ficar o informal, o cara mais pobre para ele não morrer de fome o governo garantiu via caixa e com uma boa solução tecnológica o pagamento desse benefício até ampliou para quem não tem conta em banco público que para mim foi um ponto importante uma decisão importante até do Pedro Guimarães e ao mesmo tempo teve uma medida provisória 936 para suspensão de contrato com o governo pagando 70% do seguro-desemprego quem tem faturamento bruto atual de até 4,8 milhões não paga nada quem tem faturamento acima paga 30% do salário também é importante vai ter a esquiadeira, a gritaria, a ranger de dentes da esquerda falando que é precarização do trabalho e o cacete a quatro mas a verdade é que os próprios sindicatos já estão reconhecendo que ou eles fazem acordos desse tipo ou vai todo mundo para a rua não vai adiantar nada então a partir do momento que o próprio histórico de convenção coletiva de acordo coletivo já está sendo no sentido de flexibilizar ao máximo a legislação trabalhista o governo baixar uma medida provisória só dá mais segurança para o empregador fazer esse tipo de acordo então é um dado da realidade vamos preservar emprego vamos preservar renda não, não vai acontecer porque a gente está numa crise você pode até colocar numa lei mas a lei não vai gerar riqueza não vai surgir um código perlimpipim que vai pagar o salário via lei então acho que dentro do possível economicamente falando o governo tem tomado uma crítica que eu tenho ao governo nesse sentido de política pública mesmo de atuação no coronavírus é a falta de corte no executivo de salário principalmente o executivo pode por exemplo o cargo que não está ocupado no executivo ele pode acabar sem votação no legislativo ao mesmo tempo contingenciamento de despesa discricionária que são os 8% do orçamento o governo também pode cortar discricionariamente e mandar para o Ministério da Saúde ou como medida econômica para o que quer que seja não teve nenhuma sinalização do governo em relação aos cortes nem de cartão corporativo nem de jetom pago para ministro para conselheiro de estatal isso acho que poderia ser feito que também é uma crítica meio ao legislativo de não ter corte ao fundo eleitoral ao salário de deputado à cota parlamentar e aos servidores do poder legislativo no geral e ao mesmo tempo acho que poderia ter rolado mais por parte do Ministério da Saúde você poderia ter deixado mais clara como tem sido a metodologia para decidir primeiro o decreto define a recomendação de quarentena e isolamento o que pode funcionar o que não pode funcionar claramente para todo mundo entender até qual dia nesse dia vai ser reavaliado se vai renovar se não vai renovar beleza com base em quais critérios nesse ponto acho que falta é uma falha do Ministro da Saúde mas no geral eu avalio positivamente a questão do governo me diz uma coisa vou deixar que eu sei que tem que sair deixa eu só fazer uma última pergunta aqui em 2022 o Bolsonaro é o franco favorito hoje de 0 a 100 eu trabalho com números com probabilidade estatística de tudo de 0 a 100 qual é a chance do Bolsonaro se reeleger hoje na tua opinião hoje com os dados de hoje que tu tem hoje se as eleições fossem hoje em qual candidato você votaria quantos por cento tu acha que hoje tem o Bolsonaro de se reeleger eu olhando um aparato geral que eu não gosto dele eu acho ele bruto inclusive alguns assessores dele me seguem aqui eu vou fazer uma live com alguns deles eles se irritam profundamente com as minhas críticas mas ele às vezes ele acerta na forma e erra no conteúdo talvez ele tenha que mudar um pouco a comunicação talvez ele fosse um cara mais suavizado mas hoje ilegável que a corrupção foi reduzida drasticamente ia ser o grande promesso do governo Bolsonaro e ele cumpriu a corrupção foi reduzida drasticamente hoje quantos por cento tu acha que ele tem de chance de reeleição hoje se as eleições fossem hoje quantos por cento tu acha que ele tem de chance de reeleição daqui a pouco vai começar a eleição daqui a um ano começa a eleição acho que uns 60% acho que mantida a temperatura política de hoje tem tudo para ele polarizar com o PT e ir para o segundo turno com o PT e ganhar na rejeição do PT acho que não tem nenhum outro candidato que esteja estruturado a não ser que hoje o Sérgio Moro decida disputar a eleição aí ele se fudeu aí o Moro ganha no primeiro turno agora tirando hipóteses tirando hipóteses extraordinárias relativamente fora do radar tu acha que os petistas tu acha que os petistas votam no Moro ou o Bolsonaro nem vai para o segundo turno o Bolsonaro se quer vai para o segundo turno se quer vai para o segundo turno em 2000 tu acha que hoje tu votaria no Huck ou no Bolsonaro se eles fossem os dois para o segundo turno eu precisaria conhecer as propostas do Huck porque ele fala fala mas não fala nada e aí o que ele propõe efetivamente ele sequer coloca como candidato quando pergunta ele foge da pergunta então não tem como saber o que ele acredita precisaria conhecer melhor então está certo na verdade eu vi que tu está o relator de um projeto de licenciamento ambiental sim me fala um pouco desse projeto para a gente finalizar que eu sei que está com o horário queimado é a principal agenda hoje do Ministério da Infraestrutura para a gente desenvolver portos aeroportos rodovias e esses empreendimentos que realmente são um dos principais que aumentam o custo do Brasil hoje a gente tem uma estrutura extremamente burocrática de licenciamento ambiental então para você fazer uma rodovia você precisa de uma licença prévia para você poder estudar a viabilidade daquela rodovia ver se tem uma caverna ver qual é o tipo de flora qual é o tipo de fauna que tem conseguir autorização do IFAM do ICMBio da Palmares para saber se tem quilombo naquela rodovia para o IFAM para saber se tem patrimônio histórico cultural naquela rodovia emissão de certidão de uso do solo de todos os prefeitos outorga de uso de recursos hídricos se passar em alguma área de manancial o que quer que seja e claro a FUNAI também se tiver alguma tribo indígena num raio de 40 quilômetros dessa rodovia ainda que em 40 quilômetros uma rodovia não vai interferir em nada na aldeia ela precisa ser compensada e consultada por isso depois disso você precisa passar por uma licença de instalação para saber se você depois de todos os estudos pode construir e aí você vai ter que consultar todos esses órgãos de novo para cada um desses órgãos exigir o que eles querem exigir então a Palmares fala eu quero 20 carros para esse quilombo para compensar o impacto que vai causar nesse quilombo a Palmares fala eu quero 70 cabeças de gado nelore e 40 cabeças de gado leiteiro para essas tribos indígenas que você abra uma conta na Caixa Econômica e dê 2 a 5 milhões para cada um aí o prefeito fala eu quero que você faça um estádio de futebol aí o cara faz um estádio de futebol todos os exemplos que eu estou citando são de licenças que eu já li e que já foi concedido com a obrigação do empreendedor de ter que entregar essas coisas e aí depois da licença de instalação você tem a licença de operação então você já estudou já sabe que pode fazer a rodovia você fez a rodovia passou passou o asfalto em cima da estrada você precisa consultar todo mundo de novo para saber se o carro pode passar em cima daquela rodovia e aí mais uma vez todo o processo consulta qual que é a condicionante se deixa se não deixa aí mais uma vez todo mundo faz o balcão de negócio para ver o que cada um quer aí você libera a rodovia então por isso que no Brasil você tem tanto atraso de obra principalmente de saneamento básico de infraestrutura geralmente é paralisação por causa de licenciamento ambiental então a gente está fazendo um critério objetivo a gente está fazendo um critério objetivo para o empreendedor saber em qual prazo aquela licença vai ser ou não vai ser consentida e qual vai ser o custo daquela licença para que seja um instrumento de planejamento e não seja uma mera burocracia ou licenciamento como acontece em todos os países da OCDE como é que está te adaptando a esse novo momento que é bem diferente do que era antes de entrar lá porque depois que tu entra lá tem que te adaptar porque se não te adaptar tem algum espírito e sobre o projeto de saneamento quem sabe não seria um momento de tu abraçar uma pauta dessa defender porque assim a gente precisa que alguém assuma o filho tu está entendendo porque não tem pai as crianças não tem pai fica tudo voando nada acontece o que tu me disse sobre isso? Eu concordo contigo primeiro que o primeiro mês de mandato foi bem frustrante mesmo acho que foi a porrada mesmo que eu fiquei assim de literalmente de ficar em posição fetal no chão do banheiro e com o chuveiro em cima então faltou sei lá botar NX0 ali porque estava triste mesmo deprimente de você ver você chegar lá e tentar e falar porra isso aí vou fazer coisa pra caralho agora e teve a tal da renovação no congresso não sei o que aí você vai ver que puta boa parte dos caras que renovou era pior ainda dos velhos que estavam lá então tem uma frustração muito grande mas que você vai segurando a onda barra ao longo do tempo porque também sei lá imagina se eu renuncio no segundo mês de mandato quem confiou quem fez campanha trabalhou pra cacete pra me ajudar a me eleger vai lá caralho você não bosta você não aguentou dois meses então você tem uma responsabilidade também com esses caras pra não largar a toalha do saneamento atuei bastante no saneamento fui membro da comissão dois deputados que atuaram bastante o Eninho o relator e o Henrique Mizzazi que é de São Paulo também foi aprovado na Câmara mas agora não sei que diabos que é do Senado aliás eu sei sim o Senado os senadores tem muita ligação com os governadores e os governadores querem manter as empresas estatais porque a empresa estatal primeiro é poder e é o orçamento na mão deles e segundo você também tem indicação política pra empresa estatal quando você não privatiza e a lei do saneamento coloca lá que você mantém todo o ônus se você estatizar e você quando você privatiza você se livra daquela bucha pra quem quer fazer correto pra quem não quer fazer correto não interessa você ter uma empresa de merda servindo cocô pros seus cidadãos principalmente no Nordeste no Nordeste ninguém quer privatizar ninguém quer a nova lei do saneamento sim por mesmo porque é através da empresa estatal de água de saneamento que o cara vai lá e inaugura e fala que ele tá levando a água pra aquela cidade não é uma empresa se uma empresa leva o cara porra da hora do caralho uma empresa tá trazendo água agora se é o governador ele chega lá inaugura faixa tá vendo o governador que trouxe água aqui pra gente a gente tava morrendo de esteja enfim é um instrumento e na Câmara os governadores não tem tanta influência assim mesmo porque nos seus estados os deputados geralmente são de oposição aos governos estaduais o contrário acontece no Senado geralmente os senadores são aliados dos governadores dos seus estados então tá atravancado no Senado por causa disso mas é foda porque na Câmara já aprovou a gente já fez trabalho já não tem mais o que fazer é realmente com os senadores só que a maior parte dos senadores geralmente sai casada a candidatura ali do governo com o Senado o candidato do governador geralmente ganha e aí boa parte do Senado acaba ficando comprometido e aí Obrigado.